Gente, tô aqui com a Juliana Camargo, da Ampara Animal, que é uma das ondas mais respeitadas do Brasil. Olha, a gente tem, sim, graças a Deus, um respeito muito grande. Você que é fundadora, né? Acho que foi a nossa história, exato. Eu e uma amigona minha, época de modelo, ainda nem vou falar quantos anos atrás, porque é a Marcely Becker, que é a vice-presidente da Ampara. Nós já éramos atuantes em outros abrigos, como voluntárias, até que a gente decidiu montar a nossa própria instituição. E aí a gente pensou, pô, a gente tem tanto contato bacana, a gente tem um potencial tão grande de fazer algo pra realmente fazer a diferença. Vamos botar a mão na massa? O calendário deles, que eu sou fã de calendário pet, mas não calendário... A gente lança todo ano e pela primeira vez agora são dois, né? Que a gente tem o de Silvestre e o de Pat. Ai, que legal! É o primeiro ano que a gente lança dois. E como que vocês conseguem, lógico, né? Você já falou, veio do meio da moda, tudo... Como que os artistas chegam e abraçam essa causa e vão lá e tiram... Tem o Bruno Galhaço, tem vários. Como começou? A gente começou a pesquisar nas redes sociais pessoas que tinham alguma atitude voltada pra causa animal. Se fosse uma modelo que se negou a desfilar com pele, alguém que fosse vegetariano, alguém que tinha praticado adoção. Pessoas que eram mais sensíveis com a causa animal. E aí a gente levantou uma lista e começou a contactar. Por exemplo, eu já morei com a Tayla na época de modelo, mas a Gil também já conhecia da época de modelo. E ela que plantou essa sementinha no Bruno. Falou que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Tem uma grande mulher. E plantou a semente. Quando a gente também conheceu a Cléo, o João Vicente namorava ela na época. E o João se envolveu muito e acabou virando embaixador da Ampara. Então foi muito isso, assim, de a gente conhecer as pessoas certas e contar a nossa história, quais eram as nossas intenções. A gente é muito transparente com todos eles. A Cléo é uma que chega na Ampara, senta no chão e fala, então, o que vocês precisam? Pede para ver esse trato bancário, tem acesso às nossas contas, onde a gente investe, o que está precisando. Então eles são participativos mesmo, assim. Acabou que eles acabaram se sentindo parte. E eu acho que também foi a questão da profissionalização. Porque esse meio, infelizmente, ele é muito informal ainda. As ONGs ainda são muito caseiras, ainda não tem essa busca pela profissionalização e também pela... Como a Ampara decidiu não ter abrigo... Mas profissionalização em que aspecto? Porque vocês acabam coordenando vários abrigos, não é isso? Isso, exatamente. Então foi quando... Eu acho que uma das grandes razões para a gente conseguir manter essa organização foi justamente por a gente não ter essa demanda diária que é tão, tão insana quanto a de um abrigo. Porque a questão do resgate, ela é muito importante. Quando a gente fundou a Ampara, a gente identificou de imediato que a gente precisava trabalhar com prevenção. Que o resgate é importante, tanto que a gente identifica isso, que a gente ajuda esses protetores, mas que a gente precisava trabalhar na raiz do problema. Castração, adoção e conscientização. Esses são os três pilares que a Ampara desenvolve com projetos próprios. Paralelo a isso, justamente por entender a questão do resgate, que embora seja paliativo, é muito apagar incêndio. A gente entendia que esses protetores precisavam de ajuda, pois eles não têm incentivo algum. E a gente poderia se posicionar... E acaba surgindo também aqueles casos que você vê muito na televisão do cachorro completamente machucado, completamente... Que vocês têm que salvar, que tirar dinheiro do bolso... Exatamente. Isso é o que acontece na maior parte dos abrigos, que acaba se afundando em dívidas, que resgata mais animais muitas vezes do que dá conta de resgatar, porque é um amor muito grande, desmedido, e que não consegue dizer não. Então a Ampara... E o governo não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Em nada, meu bem, não ajuda. Então se não são essas pessoas aí que muita gente chama de louco, de não sei o que... Exatamente. Animal de rua e tal, Léo. Isso que é verdade. Exato. Eu me incluo nessa... Eu sei que eu tenho muitos amigos protetores. Eu falei, não. Mas é porque as pessoas falam... Ai, que mulher louca. Tira o dinheiro do próprio bolso. Tira. Por que que não ajuda uma criança? Eu falei, gente, um animal não é menos importante. Lógico que todas as causas... São importantes. Humanitárias são importantes. Mas só porque, tipo, não é uma criança, o cachorro vai ficar o Léo, não vai ter vez... Isso é o que a gente mais escuta. Né? Porque você tá cuidando de bicho, não tá cuidando de criança. É triste. Se todo mundo escolhesse uma causa pra chamar de sua, uma causa pra abraçar e se dedicasse a ela, a gente já teria feito um mundo melhor. Verdade. Então, como você falou, não existem maus combates. Contanto que você tenha uma, defenda com dignidade. Dedique seu tempo. Né? Dedique um trabalho voluntário, sem dúvida nenhuma, genuíno. Então, o que importa é você escolher uma causa. Se o animal te sensibiliza mais, trabalhe por ele, né? Então, foi o que aconteceu com a gente. A gente tem algo que nos toca, que é a causa animal e a gente procurou trabalhar por eles da melhor forma possível. E também é uma questão de afinidade. Isso. Como ela falou com a causa. Você imagina, se você é uma pessoa que gosta de fazer caridade, mas você odeia criança, você ia fazer caridade de uma forma legal pras crianças? Não. Não ia. A mesma coisa, tipo, eu adoro fazer caridade, mas eu detesto o cachorro. Então, existem pessoas específicas e toda forma de caridade é maravilhosa. Exato. Né? Que são encarregadas de fazer todo tipo de bem. Sim. Ao graças a Deus, né? Exato. Também tem gente fazendo. Exatamente. Tem gente só metendo o dedo, o BD, ele falando que acaba não fazendo nada. E aí, a gente começou um trabalho de ONG Mãe pra captar recursos e ajudar essas instituições. Inclusive, aqui eu vou falar em primeira mão que eu não falei isso em lugar nenhum. Agora, depois do carnaval, a gente vai fazer uma grande ação que a Amparo vai completar 1 milhão de quilos de ração doados. Ai, que incrível. Então, é um marco, é um número maravilhoso que a gente atingiu e essas rações são doadas pra esses protetores independentes que são cadastrados na Ampara. Embaixo do nosso guarda-chuva são mais de 250 abrigos entre São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, né? Que a gente acabou de fundar a Ampara no Paraná também. A gente doa medicamento, a gente doa vacina, a gente doa atendimento veterinário, castração. Então, é um trabalho, eu falo que é um fôlego, é um alívio pra esses protetores que têm uma vida tão difícil, justamente pela falta de apoio. Ampara resolveu fazer isso, né? É captar e dar apoio, dar suporte pra esses protetores que precisam tanto. Um pouquinho da garra. Bom, o garra... Esse que é a principal, né gente? Que só tem o garra no mundo. Mas não é. Como eu falo, é só mais. Então, o garra, ele é um dos mais desenvolvidos aqui no Rio, né? Eles têm um trabalho já que é sólido, é muito reconhecido. Tem muita gente que reconhece o trabalho do garra aqui. Eles fazem eventos de adoção constantes. Pra ser cadenciado a Ampara, a gente precisa que aconteçam esses eventos de adoção. Por quê? Porque, infelizmente, existe um número muito grande de acumuladores, né? E eles trabalham muito bem essa questão da adoção. São aguerridas, as meninas são organizadas, elas têm uma prestação de contas transparente. Então, é uma ONG super confiável. Quando a gente chegou aqui no Rio, a gente começou a buscar parceiras, né? ONGs, ou mesmo... Não tem necessidade de ser ONG. Ampara ajuda muito mais protetor independente do que ONG. São pessoas que não conseguem nem se estruturar, né? Pra montar um CNPJ, pra abrir uma documentação. É, mas assim... Quando você fala acumulador... Porque eu já conheci pessoas assim, né? Se passando por protetor, mas aí depois não quer. Porque fica assim... Não, é meu filho. Aí você tem 500 filhos em casa. Tá passando fome, quer que todo mundo sustente 50 filhos. Tá cuidando muito mal. Então tem uma diferença muito grande do protetor pro acumulador, né? Exato. E como é que vocês fazem assim, pra diferenciar? Existe, sei lá, até um acompanhamento psicológico pra essa pessoa... Porque a pessoa não faz por maldade. É porque realmente é uma doença, uma carência. Existe alguma forma assim, de tratamento psicológico que vocês podem indicar pra essas pessoas? Existe um tratamento. Lá em São Paulo, a gente tem psicólogos que são voluntários, que nos ajudam nessas visitas nos abrigos. Aqui no Rio, a gente ainda não tem. Infelizmente, se algum psicólogo estiver vendo esse vídeo... Então, gente, ó... Galera da psicologia. Se cadastrar, né? Pra poder ajudar. Essas visitas são fundamentais. Mas não é todo mundo que se permite ser orientado. Infelizmente, tem alguns protetores que são ainda muito fechados, não querem conversar com psicólogos. Tem uma resistência muito grande a se tratar, porque não consegue identificar que existe um problema. Então, muitas vezes, a gente quando começa a tocar nesse assunto, acaba que gera um afastamento com a gente. Mas a gente sabe que sim, é um problema psicológico que precisa ser tratado. Quando muitas vezes a família se afasta, os amigos abandonam. Quando, na verdade, deveriam acolher e tentar tratar essa pessoa. Sim, claro. Então, Ju. Muito obrigada. Amei! Que eu sou muito fã de Amparo. Eu sou mesmo, gente. O protetor sabe que eu olho tudo, que eu adoro. Ai, que bom! A gente ficou muito feliz pela oportunidade de poder falar da nossa causa. Quanto mais divulgação tiver, melhor. As pessoas aderirem à adoção, pensarem nos animaizinhos abandonados. Que sabem até se voluntariar. É verdade. Ou se você tem um abrigo aí perto da sua casa, um protetor que trabalha, que você sabe que faz um trabalho escuro e precisa de ajuda. O que a gente mais precisa é mão na massa. Mão de gente que queira atratar. E tem como! Essas pessoas têm um site para elas se cadastrarem. Eu sou um protetor, quero entrar para Ampara. Isso, perfeito. Se o protetor quer se cadastrar, a gente manda através do contato, arrobaamparanimal.org.br. E para a pessoa que quer ser voluntário, tem em todos os estados onde Ampara tem sede. Então, o de São Paulo é voluntario, arrobaamparanimal.org.br. Aqui no Rio é voluntario.rj, arrobaamparanimal.org.br. E no Paraná, voluntario.br, arrobaamparanimal.org.br. Vamos lá, gente. Mais uma vez que tem uma aba de voluntário. Podem se inscrever.